Estamos aqui, Lola! A participante mais especial de todas! Leitãozinho! Na verdade, hoje o vídeo é Pergunte-me o que quiser e eu vou deixar meu canal na mão delas. Ou seja, deveria estar fazendo isso? Não! A Pathy me obrigou? Não! Sim! Sim, ela me obrigou, na verdade. É um complô que eles fizeram e eu tô aqui só. O que que vai acontecer hoje aqui? Eu e Yasmin, a gente vai fazer Várias perguntas pra Gabi. E a Gabi não tem A opção de não responder. E assim, amiga, me desculpa, mas... Assim, eu só quero falar que tudo que vai, volta. Tá com o cu que eu tô com a piroca. Eu tenho medo dessa parte dela. Eu também tenho um pouquinho de medo. É tipo a Luana, né? Que você parece que fica meio nervosa de fazer alguma pergunta. Tipo assim, ah, vou zoar ela, vou. Mas será que é melhor eu zoar nível hard ou nível... Eu achei assim que tá... médio. É então, porque vocês sabem que eu sou, como? Eu sou competitiva vingativa. Fala foda-se. A gente vai expor amiga aqui na internet. A gente vai falar sim. Então vamos lá. Yasmin, faça o favor de você começar as perguntas. Nossa filha, é uma bíblia? Ué, querida. Querida. Você pega as piores perguntas, tá Pathy? Bom assim, eu vou ter que começar, né? Com uma perguntinha clássica, básica. Sabatão que sou. Fala o nome. O nome de uma mina, conhecida na internet e tal. Que você pegaria? Tem que ser brasileira e de internet, assim. Que a galerinha conhece. Ah, eu queria falar Sofia Rich. Não pode. Não, não pode ser gringa. Tem que ser tipo do meu meio, assim. Tipo, do meu meio. É. Tem internet daqui, assim. A Raquel. A Raquel? É, minha amiga. Foi difícil? Doeu? Ah, não. Eu preferia ir no Small World. Você já mentiu pra se livrar de algum boy? Como você fez isso? Ah, já. Tipo, mas se livrar de quê? Você tá lá ficando com o boy e aí ele fala que mano, eu não aguento mais. E ele quer ir embora e eu não quero mais. Isso? É, você não aguenta mais o boy, só que você não quer ser mal educada, entendeu? Entendi. Ah, já. Tipo, ah, vou ter gravação. Ah, preciso ir embora. Ah, porque eu tô com sono. Já fingi orgasmo? Não. Nunca fingi orgasmo? Nunca na vida? Juro, nunca na vida. Eu não sou a Yasa escandalosa também, que precisa de um... Que é um espetáculo. Tipo, não, não preciso fazer espetáculos. Então vai, outra. Já fez ou faria homenagem? O quê? Oxi, pergunta sempre. O que eu faria? Já fez ou faria homenagem? Ah, não. Não fiz e por enquanto eu tô de boa também. Não tem nem curiosidade assim? Não. Não? Por quê? Ah, porque eu não tenho. É porque eu já tive oportunidades e não quis. E você sabe. Era um casal que me convidou. O Tananã e a Frananás. Não, fala. Não vou falar não porque vão ler meu lábio, caralho. Eu não vou. Acho que não. O N*** e a... Ah, ele aí convidou elas? E a... Antes delas, filha Ana... Falei pra Gaby e ela falou... Ixi, esse convite já veio pra mim. É tipo assim, me seguiram no estacionamento. Entraram no meu carro. Perseguição, eu sei, eu sei. Foi horrível. Um beijo, casal. Quando e como foi o seu primeiro beijo como amiga? Gente, eu não sei quem foi. Juro pra vocês. Ai, eu não sou. Não, mano. Tipo, já beijei a amiga brincando, amiga zoando assim. O primeiro. Eu juro por Deus que eu não sei. Posso falar uma X? O que te marcou, vai? Nenhuma. É muito hétero. Juro por Deus, gente. Certeza. Que já teve alguma... Juro. Fala alguém, meu Deus. Minha amiga de infância, Jéssica, mas tipo... Talvez tenha sido a primeira menina, mas eu não lembro. Não tenho certeza. Tu tinha quantos anos? Foi normal, gente. É a IAS. Tipo assim, eu falo... Mas já uns lábios macios. Porque tem diferença entre lábios de homem e de mulher. Ah, depende, né? Do homem e da mulher. Gente, eu não vivo isso que vocês vivem. Não tem porque esses caras ir me perguntando. Aí a IAS insiste. Eu conto dos caras e ela fala... Ah, mas é normal. Já se encontra uma mina e tudo vai passar. Eu fico, mano. Gente, a gente não desiste. Chata! Assim... Gosta de homens mais velhos ou mais novos? Pra quê? Ah, não. Eu gosto dos novinhos. Porque tem diferença pra transar e pra namorar? Como assim? Ah, não sei. Tá entrevistadora elas hoje. E qual foi a idade mais novo que você já pegou? Mais novo que eu já peguei? De diferença de idade, acho que 10 anos. 10 anos mais novo? 9 anos mais novo. E de mais velho, acho que 11 anos assim, mais velho que eu. Você não curte muito alguém mais velho? Ah, não sei. Eu não tenho preferência. Tipo, o que vier é feio, mas... Boca é boca. Mas ultimamente tenho pegado mais os novos mesmo. Se pudesse não namorar alguém de novo, qual EI seria? Não namorar. Tipo, se você pudesse voltar atrás e falar... Tipo, e não namorar aquele cara. Eu não vou namorar esse cara de novo porque ele é muito babaca. Ah, não. Nem por ser babaca, mas... Ah, eu não teria ficado sério com o Vinícius. Da hora e tal, no começo, mas depois passou e nada a ver. Qual foi a sua pior experiência sexual e por quê? E com quem? E com quem? A Paty não está te ajudando, entendeu? A gente tava até tentando pegar o Levin. Calma, deixa eu pensar. Tá muito sem memória hoje, né, Gabriela? Mano, não lembro sem memória. Porque as pessoas que eu fiquei mesmo, que eu lembro que são memoráveis, mano, eu fiquei mais de uma vez. Então, valeu. Agora os cara X, que foi o O, eu nem vi, nunca mais. Então, conta a história que foi ruim. Ah, foi ruim porque não tinha nada a ver, mano. Eu tava no Guarujá, se eu não me engano. Eu tinha ido passar um aniversário meu lá, ou pós algum aniversário meu e peguei um cara que era amigo da galera e tipo, mano, nada a ver, aquele peru, não gostei. E eu não lembro o nome. Se não me engano, era Mateus. E acho que nem ele gostou da minha periquita também. Mas tipo assim, vários caras eu não gostei. Querido que a gente tem fé. Ela vai fazer isso mais umas vezes, umas... Querida, ela tentou dois anos assim, hard comigo, entendeu? Outra pergunta. Na cama, já até sei qual. Ela tá marindo a Gabriela. Tá marindo a Gabriela aqui. Vai, na cama. Gabriela. Oi. Na cama, você prefere amorzinho ou sacanagem? Com quem? Oxi? É, depende, com quem. Com quem você vai trabalhar? Não, mas depende da pessoa. Será que eu cite o nome? Será que ela sai? Não quero. Mentira, não quero. É que assim, eu não sou da sacanagem da orgia. Isso que vocês não entendem. Mas não, não é de dia. Entendeu? Eu não sou tipo... Uma pegada mais rara. Eu não sou extravagante, igual aí a... Sim, sim. De noite pode ser... Não, público não. Não precisa citar alguém em vento, entendeu? Mas tipo, sei lá, você tá no meio da balada. Igual eu, já fiz no trio elétrico. Em cima. Tá vendo? Eu não sou isso. Então pode ser de manhã, pode ser um amorzinho. De noite pode ser mais hard. Nada de público. Não, mas já fiz em lugares públicos. Mas não com públicos. Não. Em avenidas. Avenidas. Praias. Pode mais sobre isso. Mas dentro de carro ou fora de carro? Dentro de carro, fora de carro. Vocês consideram sexo dentro de carro público? Porque você tá tão fechadinha. Não, filha. Se for no meio do trânsito, vários busão passando do lado no corredor do busão. E se o carro não... É, você já foi pega por policial, né? Em carro. Então, vai. Próximo. Caramba, você não falou do tapa, eu perguntei. Que tapa? Você não falou do tapa no sexo. Ah, legal. Alguns momentos, sim. Alguns momentos, não. Qual foi o maior número de beijos na boca que você deu em uma noite? Gente, quem convidou? Eu acho que, sei lá, vários. Na época eu fazia, eu e minhas amigas, a gente competia em Micareta. Vários, tipo, sei lá, nove. Ah, é porque assim, a Yasmin, ela é profissional nesse ramo, entendeu? Foi uma vez só, foi uma vez. Querida. Ela fez quantos? Trinta e oito? Trinta e seis. Trinta e seis, quase acertei. Caralho, deve estar com sapinho até hoje, mano. Em um dia, em um dia, assim, foi um limite, assim, que eu... Não, acho que, tipo, naquelas micareta que tinha ali na Estância, eu e minhas amigas competindo, deve ter pego uns doze. Mas homem ou mulher? Homem. E de mina, qual foi o maior número? Um. Meu cu. Eu não lembro. Quem que eu beijei? Eu não sei o nome de todas. De todas quem? As outras meninas. Quem eram as outras meninas? Pelo amor de Deus, Fê, foi você. Eu, a Paula. Paula. Gente, verdade. A Paulinha tava esse dia, eu nem lembrava aquelas aulas. E não tinha uma outra? Não. A Michelle. A Michelle. Gente, verdade. Olha, pra vocês verem que eu não sou maldosa, que eu não lembro mesmo. Também teve outro. Esse dia eu peguei o cara que eu tava no cavalinho, não tá? Não peguei. Peguei o mano do cavalinho e vocês, amigas, brincando. Então pegou quatro, ó. Contando com o cara e as três minas, foram quatro no mesmo mês. É, mas... Ah, é que, mano, o cara ficou me carregando o cavalinho o show inteiro. Eu tive que recompensar, né? Pagar o cavalinho. Igual eu, né? Que fica com a mina da catuaba. Não, me deu com a catuaba, dá um beijo. Exatamente. Carnaval. Barata. Ela pega a catuaba em troca de um beijo. Olha, gente, falei da Raquel que eu beijava ela, ela apareceu. Acho que é um sinal. Ó, sinal, Raquel. Amiga, me arruma pizza. Queria pedir. Tô em São Paulo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Exato. Um beijo pra uma pizza. Trocas. Trocas na vida. Vai, próximo. Qual o ponto fraco do teu corpo? Porque assim... Não. Isso vocês estão de prova. A gente tentou. Isso vocês estão de prova. A gente tentou. A gente foi gravar um clipe e, mano, eu tinha que ficar arrepiada no clipe pro cara filmar, tipo, meu braço arrepiando. Quem disse que as duas conseguiram me fazer arrepiar? Querida, unha, gelo perto da periquita. A gente tentou de tudo. Gelo na nuca, unha, sopro, tudo. Gelo na teta e eu não arrepio. Fiquei lá, ó, três horas fazendo assim, ó, com as unhas nas costas. O máximo que chegou perto foi a unha, tipo assim, devagarzinho, mas tipo... A teta. É, tipo, arrepio, tipo, normal, assim. Não arrepio de ficar arrepiada, porque eu já não fico normal. Agora fala. Qual é o seu ponto fraco? Não tem, ó. Acho que é a pegada, é o ponto fraco. Não é tipo, ai, a orelha, ai, o joelho, ai, a choroca. E qual tipo de pegada que te dá isso? A teta. Assim. Você tá tímida, amiga. Entendeu? Ah, não posso contar. Claro que pode. Casos de família, gente. Não posso falar. Posso falar outro, vai, deixa eu pensar. Ai, não consigo, eu desapaixono muito rápido. Ah, Lua? Não. Nossa, o chifre predileto. Mano, eu tô chorando. Eu só deixo a Gabi namorar um cara, ficar com um cara. Eu tenho ciência de mina se for esse. Quem é que ela fez isso com a gente? Se não for esse, ela vai virar essa teta. Já foi, vai, gente. Já dormiu na hora do sexo? Não. Por quê? Vocês sabem? Você contou ontem pra gente? Mas foi eu que contei. Você que falou que você dormiu. Querida, meu amor, na porta da sua casa. Ai, verdade! Olha como a minha memória é horrível. Ai, desculpa, Lola. Verdade. A Lola ficou até favorável. Ainda foi no carro, na porta da minha casa. Foi incrível. Acordamos com o sol na cara, dentro do carro, pingando assim. Os dois dormiram. Nós dois dormiram. A sorte que, mano, tinha despertador, porque ele tinha que ir pra faculdade. Se não, nem despertador teria, talvez quem ia achar se nós... Ai, também não dá. Mano, não dá pra expor as pessoas assim. Mas é que eu tampei minha boca e ela vai botar o ping. Ai, gente, foi ótimo. Depois dessa, eu acho que a Gabi vai cancelar a amizade. Nunca mais vou chamar vocês. Vou contratar figurinhas. Exatamente. A tendência é só piorar, entendeu? Porque a intimidade vai crescer. Pelo amor de Deus! Não, não, não. Não, 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 não. Mas vai ter revolta, viu? Vai ter revanche e é isso. Muito obrigada, princesas. Adorei a exposição que vocês me fizeram passar. A gente vai expor ela hoje. Vai expor ela. Se der só, a gente expõe mais depois. Ok. Beijo, gente. É nóis. Dá um like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Curte as mina e é isso. Curte as mina. Manda direct que ela tá dentro das mina, hein, ó.